A primeira versão do livro é digital. São 116 páginas com números e resultados das ações do Plano Paraná Cooperativo. É demonstrar os resultados que a gente obteve desde 2015, quando nós começamos o PRC-100, que nada mais é que o planejamento estratégico do cooperativismo do Estado do Paraná. As 217 cooperativas, os planejamentos delas, lá na época somavam 50 bilhões de faturamento. E a nossa meta PRC-100 é para chegar dobrado em tamanho, chegar aos 100. E graças ao trabalho dos cooperativistas, o clima favorável do ano 2020, câmbio também, a gente ultrapassou a meta, chegamos a 115 bilhões de faturamento, né? Então a gente encerrou esse ciclo do PRC-100. As páginas revelam a execução dos projetos das cooperativas paranaenses. Nesse livro tem todo um histórico dos 30 projetos que nós desenvolvemos ao longo dos seis anos, os cinco pilares lá, que é o mercado, financeiro, intercooperação, governança, gestão e infraestrutura. E dentro deles todos esses pilares de desenvolvimento. Um deles que eu cito aqui é pilar na área sanitária. E a gente ajudou muito as cooperativas em tornar o Paraná livre de aftose sem vacinação e segregar também na questão da peste suína clássica, né? Os objetivos alcançados antes do prazo e com sobra têm no planejamento, o DNA do cooperativismo, a causa da eficácia. Desde a década de 70, 71, quando a OCEPAR nasceu, né? Fizemos 50 anos agora no dia 2 de abril, sempre foi focado em planejamento, né? O que nós estamos fazendo hoje é fundamental, né? Nós temos que olhar pra frente, né? E daí precisa planejar, ter as metas bem definidas, ter aqueles projetos, a gente olhar pro mercado, o cenário. O livro que conta os resultados das ações do Paraná Cooperativo também vai ter versão impressa.